e o tema de hoje é Jesus é a luz do mundo a paz do senhor criançada que alegria mais um culto online e você fica ligadinho que tá assim de novidades você corre lá vai nas redes sociais vamos divulgar o nosso culto criança tem muita gente muita criança evangelizando através do facebook do whatsapp vai lá no youtube todo mundo ligadinho não saia daí hein tem muita novidade que bom te ver agora chegou a hora crianças da oração isso mesmo corre lá chama o papai chama a mamãe chama os amiguinhos vamos colocar as nossas mãozinhas postas a tia jussi tá aqui com a isadora isadora também vai ajoelhar junto comigo e nós vamos fazer uma linda oração quem vai fazer essa oração é a isadora você pode fechar os seus olhinhos colocar as suas mãozinhas postas vamos falar com o papai do céu papai do céu muito obrigada por tudo que o senhor já me fez muito obrigada por eu estar assistindo esse nosso culto online que continue nos abençoando em nome de Jesus amém vamos adorar a Deus criançada vamos tirar o pezinho do chão quero ver vamos lá alegria isso aí chiquinho e chiquinha adorando a Deus vamos mais agora e luz do mundo e luz do mundo e se perder a luz e se perder a luz e luz do mundo e luz do mundo e se perder a luz e se perder o meu sabor o que será de mim para que eu vou servir para nada para nada a não ser pra ser pisado pisa, 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 pisa e jogando fora agora sim ó os homens querendo ver pulando pula 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 A luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras Embora e firme a parte está do céu Quero ver, ó Olha as perninhas, ó Vamos lá Quero ver Sol, sol, terra E luz do mundo Sol, sol, terra E luz do mundo E se eu perder a minha luz E se eu perder o meu sabor O que será de mim Para que eu conseguir Para nada Para nada A não ser Pra ser pisado Pisa, pisa, pisa Joga fora Pelos homens Em uma vez Cinco dezesseis Disse Jesus Assim vi a luz de vocês Diante dos homens Vamos lá Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem a parte está do céu E assim vi a luz de vocês Diante dos homens Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem a parte está do céu E assim vi a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem a parte está do céu Sou sal da terra Sou sal da terra E luz do mundo Sou sal da terra E luz E luz do mundo Criançada Agora nós vamos assistir Uma linda coreografia Isso mesmo E você vai ficar Ligadinho no céu Porque Deus vai falar contigo Criança E vai falar também com você Papai e mamãe Vamos ficar ligadinho Vamos assistir Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra é Luz para o meu caminho Tua palavra não paga para os meus pés E o teu amor é como a doce água E vem a mim Como em meio a um deserto Como em meio a um deserto Como um louvado Que desse em plena terra seca E dela faz surgir Verdes pastos Como um louvado Que desse em plena terra seca E dela faz surgir Verdes pastos Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente tenha Onde se curar Quero fazer valer Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba E tu é Senhor E tu é Senhor Tu é Senhor Tu é Senhor Tu é Senhor Jesus E o brilho do sol E o brilho do sol Se fez reinar Em meio às trevas Quero fazer valer Quero fazer valer Tua palavra em mim Ó Senhor, pra que o leite tenha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tua palavra é luz, é luz, é luz Tu és Senhor Senhor Tu és Jesus Agora crianças, chegou a hora de lermos a palavra Isso mesmo, vai pegar sua Bíblia, não pegou ainda não? Corre lá, pega sua Bíblia que nós vamos adorar ao Senhor Com uma leitura muito gostosa que é o alimento vindo do céu E quem vai ler essa palavra vai ser a Tia Regina Olá crianças, a paz do Senhor, como é que vocês estão passando? Bem, então vamos ler a palavra de Deus Abram suas Bíblias aí em casa No Salmo 119, no verso 105 e leiam comigo Assim diz a palavra do Senhor Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho Tia Suzy, Tia Suzy, Tia Suzy, Joaquim não quer entrar nesse culto de jeito nenhum Meu Deus, por que Joaquim você não quer entrar? Entra aí Joaquim, todo mundo quer te ver Ah, Tia Suzy, eu sou porque eu tenho medo do escuro E dizem que vai falar de escuridão que hoje eu não vou ficar Eu tenho medo de escuro Ai, não é nada disso Joaquim Quem vai contar a história hoje vai ser a Tia Regina E ela vai falar sobre a luz do mundo Que é Jesus e que brilha na nossa vida Não é Joaquim? É isso mesmo Joaquim Nós precisamos brilhar em tudo quanto é lugar Nós precisamos brilhar lá na escola, na igreja, na nossa casa Nós vamos, a Tia Regina vai falar sobre a luz do mundo E a luz do mundo é Jesus Você esqueceu Joaquim que você aceitou a luz que é Jesus? Ah, desculpa então Joaquim Ah, se Jesus é a luz, então eu vou ficar nesse culto Fala Tia Regina, que eu te ouvi agora Olá crianças, a paz do Senhor Mais uma tarde gloriosa com vocês Hoje a Tia Regina vai contar uma história Que se encontra lá no Evangelho de São Lucas No capítulo 18 e no verso 35 a 43 Que fala de um cego Lá na cidade de Jericó Ele ficava sempre à beira da estrada Porque naquela época o cego não tinha as facilidades que temos hoje Hoje tem os cães guia Hoje tem as pessoas que acompanham Tem as calçadas que são preparadas para cego E antigamente não E esse cego, ele era cego de nascença Mas ele era doidinho para enxergar Ele tinha um desejo de enxergar Vocês já imaginaram? Você nunca ter visto a luz do mundo? Você nunca ter enxergado a luz? Assim aconteceu com esse cego O nome dele era Bartimeu E ele já ouvia há muito tempo falar de Jesus E eles falaram para ele que Jesus fazia milagre E ele ouvindo um barulho, umas passadas Porque ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem Aí ele indagou Que barulho é esse? Aí alguém falou assim É Jesus que está passando por aqui Porque por onde Jesus passava Uma grande multidão seguia ele Mas aí não tinha ninguém para levá-lo até Jesus Mas ele arrumou uma estratégia Porque ele queria Ele sabia que Jesus curava Ele sabia que Jesus era a luz do mundo Aí quando ele ouviu as passadas Que as passadas foram se aproximando Ele começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E vocês pensam que os discípulos de Jesus Queriam levá-lo até Jesus? Não queriam não Falaram assim Por que esse homem grita tanto? Para de gritar Mas Jesus sabia que ali existia esse homem Que precisava de um milagre Aí Jesus pediu que um dos seus discípulos Fosse lá e buscasse aquele homem Aí os discípulos levaram ele até Jesus Quando ele chegou perto de Jesus Jesus perguntou O que queres que eu te faça? Aí ele falou assim Eu quero ver E Jesus curou A tua fé te curou E aí Bartimeu Voltou a enxergar Voltou não, começou a enxergar Porque ele nunca tinha enxergado Vocês já imaginaram? Que coisa gloriosa A pessoa que nunca viu a luz do mundo Abriu os olhos E vê esse mundo lindo, colorido Mas pensa que Bartimeu Foi embora? Foi não Porque muitas vezes A gente recebe uma bênção E esquece de Deus A gente recebe a bênção Ai já recebi Aí vai descansar E aí vem outras lutas Mas Bartimeu Ele seguiu a Jesus Porque Jesus é a luz do mundo E lá em Mateus No capítulo 5 E o verso 14 Fala Que vós sois a luz do mundo Então eu, você Nós somos a luz do mundo Mas pra gente ser a luz do mundo A gente tem que falar a verdade Sim Esse negócio de mentirinha Papai do céu não gosta Olha essa lâmpada aqui Ela tá feliz Porque ela fala a verdade Às vezes a verdade Ela traz consequência Porque se você tá mentindo E aí o papai ou a mamãe Descobre que você tá mentindo O papai e a mamãe Vai colocar de castigo E a verdade Ela traz consequência Mas vale a pena Uma outra característica importante Que nós precisamos ter Pra sermos a luz do mundo É a bondade Nós temos que ter o coração bom Sabe por quê? Porque Deus Ele foi bom Em todo o tempo Já pensou? Nós fazemos tanta coisa errada E Deus nos ama Sabe por quê? Porque Ele é bom Apesar dos nossos erros Ele não nos abandona Mas tem uma outra característica Que nós temos Que essa lâmpada aqui vai mostrar É a mais difícil Que é a obediência Obedecer é difícil Obedecer a quem? Porque nós temos que obedecer Aquelas pessoas Que exercem autoridade Acima de nós E quem são as pessoas Que exercem autoridade Acima de nós? São nossos pais São nossos tios Nossos avós O pastor da nossa igreja A tia da escola bíblica dominical A tia da escola Nós temos que obedecer Quando a tia falar uma coisa Nós temos que fazer E essa é a característica Mais difícil Mas se eu sou a luz do mundo E Jesus falou Vós sois a luz do mundo Está lá em Mateus Capítulo 5, verso 14 Vós sois Então você é a luz do mundo Tem que ser obediente Mas tem uma outra característica Que é um fruto do Espírito A alegria A alegria do Senhor É a nossa força Nós temos que ser alegres Alegres em fazer a obra de Deus Alegres para orar Pelos doentes Pelos que estão enfermos Pelos que estão Tristes Então nós temos que ter alegria Em fazer a obra do Senhor E aí criança Eu quero perguntar a vocês Como está a sua lâmpada Nesta tarde? Ela está assim? Conectada com Deus? Porque uma forma da gente ser luz É estarmos conectados com Deus Orando, buscando a presença de Deus Porque uma lâmpada Ela só acende Se ela estiver conectada Lá na tomada Ou será que a sua lâmpada Está triste e fraca como esta? Esse tempo de pandemia As pessoas esquecem que Deus existe Ficam até culpando Deus Por que Deus não faz o milagre? Porque o nosso tempo Não é o tempo de Deus Então essa lâmpada aqui Ela está triste Ela não está conseguindo força Para buscar a presença de Deus Ela entristeceu Porque ela começou a desobedecer Ou será que essa luz Está assim, ó Suja, cheia de pecado Essas aqui são aquelas pessoas Que conhecem o propósito de Deus Conhecem a palavra de Deus Mas é desobediente É mentiroso Passa a mão no que lhe pertence Aí o coração fica sujo Cheio de pecado Ou será que a sua luz Está apagada? Hein? Será? Ela já viveu na presença de Deus Quando estava tendo culto Ela vinha para a igreja Era uma benção Veio a pandemia E ficou em casa Olha como ela apagou Deixou de buscar a presença de Deus Deixou de orar Deixou de jejuar Aí ficou apagada Mas crianças Eu espero que nesta tarde Você esteja desse jeito Não só nesta tarde Mas todos os dias da sua vida Porque é maravilhoso Servir a Deus É muito gostoso Quando a gente busca a presença de Deus A gente vive alegre Mesmo que o coração está doendo Mesmo que o papai esteja doente O irmãozinho esteja doente Ou que tem um amigo que morreu Mas o nosso coração está alérgico Porque nós sabemos Que nós não morremos Nós vamos Quando a gente morrer aqui Nós vamos morar com o papai do céu Se a gente viver em obediência Então Viva em obediência Busquem a presença de Deus Porque vale a pena Amém? Batendo palminha Adorando a Deus Chegando para iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Eu tenho a luz De Deus Vou brilhar Mas que lamparina Mas que lampara Que vela Que lanterna Ilumino Muito mais São a luz do mundo E o sol dessa terra Jesus disse que eu sou Então eu vou brilhar Resgatar quem tá no escuro E trazer aqui para a luz Com as armas preparadas Eu não tenho medo não Jesus me ilumina Em qualquer escuridão Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Eu tenho a luz De Deus Vou brilhar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Quero ver Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Eu tenho a luz De Deus Vou brilhar Mas que lamparina Mas que lampara Que vela Que lanterna Bate palma Bate palma E aí Adore a Deus Muito mais Sou a luz do mundo E o sal Dessa terra Jesus disse que eu sou Então eu vou brilhar Resgatar quem tá no escuro E trazer Aqui para a luz Com as armas preparadas Eu não tenho medo não Vamos pular um pouquinho Gente Em qualquer escuridão Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Eu tenho a luz De Deus Vou brilhar Senhor Eu vou brilhar A tua luz Na minha casa Na escola Com meus amigos Em todo o tempo Brilha Brilha Jesus em mim Brilhando 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 O amor Brilhando 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 Cadê? Cadê o brilho? Brilhando 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 O amor Brilhando 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 Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Eu tenho a luz De Deus Vou brilhar Brilhando 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 E pulando Vão Brilhando 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 O amor Brilhando 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 Todo mundo brilhando Assim com a mãozinha Brilhando 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 Tá tudo escuro Mas eu tô chegando Pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar Eu tenho a luz de Deus, eu tenho a luz de Deus Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar Brilhar! Brilhar! Que peninha! Estamos chegando no final do nosso culto Que culto abençoado! Estou aqui com a Tia Regina E nós vamos orar agora, né Tia Regina? E você que tá em casa, já está de joelho? Se não puder, não tem problema Mas se quiser, pode ajoelhar Eu vou ajoelhar aqui, pra gente fazer a oração Coloca suas mãozinhas postas E nós vamos falar com o Papai do Céu Tá bom? Vamos orar com a Tia Júcia? Vamos? Querido Papai do Céu Neste momento, Senhor, nós te louvamos Te damos graça, Senhor, por este culto tão glorioso Obrigado, Papai do Céu, por ser a minha luz Obrigada, Senhor, por estar sempre brilhando em mim Ó, Senhor, nós queremos repreender Todas as lâmpadas, Senhor, que não te pertence Todas as lâmpadas apagadas Todas as lâmpadas que não brilham mais Todas as lâmpadas que estão precisando de conserto Que o Senhor possa agora, Senhor, estar restaurando Porque o Senhor é médico dos médicos És médico por excelência E eu sei que o Senhor é poderoso Pra fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou desejamos Por isso, Senhor, nos ajuda a estar conectados em Ti Nos ajuda, Senhor, a estar nos pés do altar Ó, Pai amado, que nós possamos ser luz deste mundo E sal desta terra, Pai amado Assim como diz a Tua palavra Fica conosco, abençoa essas criancinhas que estão orando junto comigo Abençoa também todos esses familiares, Senhor, que estão orando A cada necessidade, Senhor, que eles precisam Que o Senhor possa suprir nesta hora Em nome de Jesus Amém Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem E o nosso abraço virtual de hoje vai pra quem adora Para o pastor Cleibson e todos os pastores do nosso campo Todas as crianças e tias do nosso campo Também para Jaguaré, Soretama e Conceição da Barra Beijos para Valdeir, Sida e suas famílias Que não perdem os nossos cultos online E pra todos que estão ligadinhos nos nossos cultos As nossas redes sociais são Facebook, Instagram e Youtube E se você quiser que a gente mande um beijo pra você É só ir lá no direct do Instagram Que a gente vai mandar Beijos e abraços virtuais Mandem fotos e fiquem na paz E se você quiser Que você é só o curacão Me beijou sem razão Já sei Deus está lhe convidando pra Orar Vamos dedicar, Senhor, a honra, a glória, o louvor todo, Senhor, a Ti. Ó Senhor, nós queremos também dizer que somos gratos por estar entrando em cada lar, por estar entrando em cada coraçãozinho que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa lhe. Legenda por Sônia Ruberti